Para estimular as crianças a comerem bem, a gente tem que sempre estar dando exemplo, não é? Se os pais comem frutas, é mais fácil a criança comer fruta. Se a mulher, durante a gestação, teve uma dieta bastante variada, durante a amamentação também teve uma dieta mais variada, o bebê tende também a aceitar melhor os alimentos. Para as crianças maiorzinhas, a gente vai dando prêmios, vai motivando. Então, assim como na escola, quando a criança está aprendendo a fazer dever de casa, se ela faz tudo bonitinho, ela ganha um adesivo, ganha uma estrelinha, a mesma coisa você pode fazer em casa. Se a criança experimentou uma fruta nova, ela ganha uma estrelinha. Se ela experimentou um legume novo, ela ganha outra estrelinha. Conforme ela vai aumentando o repertório dela, vai aceitando melhor os alimentos, você vai dando mais estrelinhas. E você pode definir com ela, bom, se você atingir tantas estrelinhas, durante o mês a gente vai fazer uma coisa legal. E aí você combina com ela qual vai ser o prêmio, para que ela fique bem motivada. E as crianças gostam desse tipo de estratégia, gostam desse tipo de atividade, sentem-se super orgulhosas. E isso pode facilitar, então, a introdução da alimentação mais adequada, mais saudável. Você não está subornando a criança, você vai continuar dando o seu exemplo, mostrando o que é ser saudável, fazer atividade física, comer bem, dormir adequadamente, ter horário para dormir na infância e na adolescência é super importante. Na fase adulta também, mas crianças estão crescendo e para o desenvolvimento cerebral, o descanso é extremamente importante, assim como uma alimentação adequada. Então, se a criança naquele dia não quiser comer, não faça muito caso, mas ela também não vai ganhar a estrelinha dela. Então, vamos lá.